Iniciando a gravação, então vamos lá pessoal Bom, vamos lá então Já iniciou a gravação Vamos lá pessoal É incrível Faz tempo que eu quero aprender A gente não faz isso né Eu quero aprender a recortar o vídeo com o editor do Youtube Mas não consigo Recortar Porque quando eu faço o vídeo, o que acontece Às vezes aparece aquela página escura Até se acertar O ponto da gravação Fica aquela página escura, então eu quero recortar Aquela parte para aparecer Somente a aula que eu vou passar Acontece que eu já vi muitas vezes No Youtube pessoal Ensinar, mas não ensina direito Eles falam muita coisa, dão muita informação E a pessoa não aprende Eu vou passar para vocês Como que deve ser feito isso? Porque é impossível Eles não sabem Não sabem explicar meu Eles começam Explica uma coisa Aumenta a outra Explica A pessoa não aprende Explica parte por parte Para recortar o vídeo Meu Deus do céu Como pode? Eu vou tentar passar para vocês Do jeito que Eu aprendi aqui Estou aprendendo aliás Não sei nem se vai dar certo Mas eu vou fazer para vocês verem Bom, a gente vem aqui no editor Bom, chegar até no editor Vocês sabem né Então a gente vem aqui no editor Clicou no editor Aí apareceu o vídeo Que eu quero cortar aqui Está vendo só? Incluir o intervalo de anúncios Aqui ó Então apareceu essa página Aqui ó Eu não queria que aparecesse isso Então o que eu tenho que fazer? Estou aprendendo também Não sei nem se vai dar certo aqui Mas se der certo Você pode ter certeza Que vocês vão aprender Então apareceu a página Você entrou na página Que você quer recortar Então o que você vem aqui? Você clica em cortar Clica em cortar Aí apareceu O que? Essa linha azul Certo? Agora você vem aqui ó Está vendo? Só solta Não precisa nem apertar o mouse Vem aqui Pode ver que tem Tem uma linha Que vai junto com o mouse Então você traz Até onde você quer recortar Então eu vou clicar nela agora Cliquei nela Agora depois que eu cliquei nela O que eu venho? Pode ver que apareceu Onde eu quero Que eu quero mostrar pra vocês Não quero mostrar aquela página escura Então eu cliquei aqui ó Primeiro cliquei em cortar Apareceu essa linha azul Depois eu seleciono onde eu quero cortar Como já selecionei Agora eu venho em dividir ó Pra dividir aquela parte lá ó Olha lá Pronto Deu pra entender? Então nós vamos cortar somente aquele comecinho ali ó Eles começam a explicar O que eles fazem? Eles querem esse Depois ele puxa Quer explicar em outro lugar? Não Vamos por parte Vamos aprender como corta Recorta o início somente Então depois que você fez isso O que você vai fazer? Você vai Visualizar Mas aqui não apareceu Está vendo? Esse que é o problema Ah não Está certo Está certo pessoal Depois que você fez isso aqui Você não vai visualizar nada Que não liberou Agora você vem Encosta aqui ó Pra você puxar Essa parte aqui ó Então vamos puxar Olha lá ó Selecionou Está selecionando a parte Que você vai cortar Aí selecionou Agora pode ver que liberou aqui ó Visualizar Liberou visualizar Agora você clica em visualizar Então o que eu fazia? Porque eles não explicavam direito Não deixavam claro Eu clicava aqui no Nesse x aqui ó Não pode Senão vai desfazer tudo Então você vem aqui em visualizar Visualizou Ó Pronto Agora Cortou aquela parte Agora o que você vai fazer? Você vem salvar aqui ó Vai salvar aqui a parte que cortou lá ó Deu para entender pessoal? É um pouco difícil sim Mas dá para entender Mas do jeito que eles estavam explicando Até agora Pelo menos Comigo não foi Não aprendi não Eles fazem muita Eles dão muitas informações Então a pessoa que está iniciando Não consegue aprender Eu estou ensinando do jeito Que eu Que eu entendo Que dá para vocês aprender também Certo? Então vê se vocês aprenderam aí ó Se vocês aprenderam Depois vocês me dão Faz um comentário O que vocês estão achando Se está fácil de entender Se está mais fácil Porque Olha até hoje Eu não encontrei ninguém que explicasse Eu estou explicando para você Que às vezes quer recortar um vídeo Então Na realidade que eu fiz Eu recortei só no comecinho Depois uma outra Uma outra Mais para frente A gente pode passar mais coisa Não passa muita coisa Senão as pessoas não conseguem entender Pelo menos eu não entendi Falou pessoal Valeu Abraço a todos vocês Aí salvaram Clique em salvar Olha lá O que apareceu aqui ó Aplicar as mudanças Algumas horas Então vou pôr salvar agora Certo pessoal? Ah e agora Tem que aguardar O vídeo está sendo processado Tenta novamente mais tarde Para ver se Deu certo Se tira esse Escuro daqui Para começar Já aqui ó Que é o que vai acontecer depois Abraço a todos vocês Não deixe de se inscrever no canal Professor Ademir Interromper a gravação